O Entre Canções de hoje foi buscar nas Alagoas o seu homenageado, Djavan Caetano Viana. Djavan. O Entre Canções é esse projeto da Casa de Vovó Dedé que busca trazer à cena todas as vozes, todos os ritmos, todas as manifestações musicais que façam a diferença na existência das pessoas. É um manifesto de captação do que há de melhor, mais significativo na música para avaliação e o enriquecimento de quem o assiste. O Entre Canções é uma homenagem ao seu bom gosto e ninguém melhor do que Djavan para representar esse instante na voz de Matumiranga. Foram garimpadas as suas canções mais famosas e suas composições que revelam o músico de nome internacional, aquele que encanta músicos de todo o mundo. O Entre Canções vai falar de Djavan, vai cantar Djavan pela voz de Matumiranga, vai te apresentar um dos maiores compositores contemporâneos. Bom programa! O que era flor eu já cadei pra dar Até meus lápis de cor eu já dei Açoitar o ar, reveillon O luar, estrela do mar O sol e o dom Que sá um dia A fúria deste fron Caiu no jão Em doces gotas de amor Ah, minha flor Chega de maltratar O que mais pode agradar você? Eu já fiz de tudo Cadê que adiantou? Que louco que é o amor Tem graça viver Quando ela fica de mal Não quer brincar Reis de tudo Caratedral ! O sol e o dom Viz de premal Que louco que é o amor O que era flor Eu já catei pra dar Até meus lápis de cor eu já dei De arde eu já dei O que se pensar eu já dei Minhas conchas no mar A minha flor chega de maltratar O que mais pode agradar a você Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco que é o amor, tem graça viver Quando ela fica de mal não quer brincar O que era flor eu já catei pra dar Até meus lápis de cor eu já dei De arde eu já dei O que se pensar eu já dei Minhas conchas no mar A minha flor chega de maltratar O que mais pode agradar a você Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco que é o amor, tem graça viver Quando ela fica de mal não quer brincar O que mais pode agradar a você Que louco que é o amor Eu já fiz de novo Eu já fiz de novo Caia, pico e curu, aura, suia, ao eti O que era flor eu já cadei pra dar Até meus lápis de cor eu já dei De ar de hoje eu já dei O que se pensar eu já dei Minhas conchas no mar A minha flor chega de maltratar O que mais pode agradar a você Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco que é o amor, tem graça viver Quando ela fica de mal não quer brincar O que era flor eu já cadei pra dar Até meus lápis de cor eu já dei De ar de hoje eu já dei O que se pensar eu já dei Minhas conchas no mar A minha flor chega de maltratar O que mais pode agradar a você Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco que é o amor, tem graça viver Quando ela fica de mal não quer brincar Tchucá, rama, crina, coru, cala, pala, viau, ala, pochi I, 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 I Kama iura, kaya, piku, kuru, aura, suya, aueti E, 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 e. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina. Jazz, tocarei seu nome para poder falar de amor. Minha princesa, arte novo da natureza, tudo mais, pura beleza. Jazz. Jazz. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina. Jazz, tocarei seu nome para poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza. Jazz. A luz de um grande prazer, é irremediável neon. Quando o grito do prazer, açoitar o ar, reveion. O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá lápida. O sonho até gerar um som, como querer caetanear o que há de bom. Pai e mãe, ouro de mina, ouro de mina. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina. Jazz. Tocarei seu nome para poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza. Jazz. A luz de um grande prazer, é irremediável neon. Quando o grito do prazer, açoitar o ar, reveion. O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá lápida. O sonho até gerar um som, como querer caetanear o que há de bom. O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá lápida. O sonho até gerar um som, como querer te avaniar o que há de bom. O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá lápida. O sonho até gerar um som, como querer caetanear o que há de bom. O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá lápida. O sonho até gerar um som, como querer te avaniar o que há de bom. Diz que pedra não fala. Que dirá se falasse. Eu, Ana me ama, me queima na sua cama. O veludo da fala, disse beijo que é doce. Me prende e me iguala, me rende com sua bala. Diz que pedra não fala. Que dirá se falasse. Amanhã me socorreu com flores e aves. Suaves soltas em asa azul. Borboletas em bando. Se pedra não fala. Que dirá se falasse. Eu, Ana me ama, me queima na sua cama. O veludo da fala, disse beijo que é doce. Me prende, me iguala, me rende com sua bala. Diz que pedra não fala. Que dirá se falasse. Eu, Ana me ama, me queima na sua cama. O veludo da fala, disse beijo que é doce. Me prende, me iguala, me rende com sua bala. Se desfazes, eu te juro, Ana, na deusa azul. Se me comover, eu já sei que é doce. Claridade de um novo dia, não havia sem você. Você passou e eu me esqueci o que ia dizer. O que há pra falar, onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá um intérprete. Tocando blues, o que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá um intérprete. Tentando blues, o que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá um intérprete. Delirando no blues Pedra não fala O que dirá se eu falasse Eu, Ana, me ama Me queima na sua cama O veludo da fala Disse beijo que é doce Me prende, me gola Me rende com sua bala Diz que pedra não fala O que dirá se eu falasse Eu, Ana, me ama Me queima na sua cama O veludo da fala Disse beijo que é doce Me prende, me gola Me rende com sua bala Se desfazes eu te juro Na na deusa azul Se me comover Eu já sei que é tu Claridade de um novo dia Não havia sem você Você passou e eu me esqueci O que iria dizer O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá Um intérprete Tocando o blues O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá Um intérprete Sentando o blues O que há pra falar? Onde leva essa ladeira? Que tristes terras vencerá Um intérprete Delirando no blues Quase a noitinha Ela desce a ladeirinha Que faz lado com o meu quintal Os seus passos ágeis Livres Trazem um amor ideal Feito de laço Posse Viço vertical na dor E um sol todo o tempo A brilhar Pelos rios Matas virgens Desse seu corpo Que eu desejo amar Quase a noitinha Quase a noitinha Ela desce a ladeirinha Que faz lado com o meu quintal Os seus passos ágeis Livres Trazem o amor Ideal Ideal Feito de laço Posse Posse Viço Vertical na dor E um sol Todo o tempo a brilhar Pelos rios Matas virgens Virgens Desse seu corpo Que eu desejo Amar O dia é vago Quando eu não aflagro A sorrir Para mim Posso ver imagens No nada Doentes No edredom E é só dormir Pra ouvir Em qualquer lugar Sirenes Sirenes No ar Ressaltando Você O dia nasce E você já Envolta Num véu Traz a luz Flores Flores Se esgaçam Num bailado Em busca De atenção Mas Nada Existe Enquanto A vejo Passá-la O que é O seu andar Que ventura Que ventura Este chão Tudo mais É puro Alvoroço Que a imagem De um colosso Provoca Dia a dia Dia a dia O dia é vago Quando eu não aflagro A sorrir Para mim Posso ver imagens No nada Doentes No edredom E é só dormir Pra ouvir Em qualquer lugar Sirene No ar Ressaltando Você O dia Nasce E você Já Envolta Num véu Traz A luz Flores Se esgaçam Num bailado Em busca De atenção Mas Nada Existe Enquanto A vejo Passar O que é O seu andar Que ventura Este chão Tudo mais É puro Alvoroço Que a imagem De um colosso Provoca Dia a dia O mar O mar vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão Em doces gotas de amor Evaporou na noite Nublou o céu de estrelas E derramou o manhã Tchau 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 O mar Vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no jão em doces gotas de amor Evaporou na noite Nublou o céu de estrelas E derramou o manhã Se o amor sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de acasalar O canto do mar com minha voz de cantor E fazer do meu canto um brado tão fundo Que só um grande amor atinge Pra amolecer o mundo E seu coração desfinge Seu coração desfinge Seu coração desfinge Seu coração desfinge O mar vazou de uma paixão Atravessou meus olhos Encheu a minha mão Caiu no chão em doces gotas de amor Evaporou na noite Nublou o céu de estrelas E derramou o manhã Seu amor sabe de tudo fazer Pode ter um jeito de acasalar O canto do mar com minha voz de cantor E fazer do meu canto um brado tão fundo Que só um grande amor atinge Pra amolecer o mundo E seu coração desfinge 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 Ai, quanto querer cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai sem me dizer Na casa da paixão E se não mata, fere Ai, quanto querer cabe em meu coração Ai, quanto querer cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata Faz que me mata E se não mata, fere Vai sem me dizer Da casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga E me apaga a pele Crescei, crescei Crescei, luar Pra iluminar As trevas fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De um samurai Mas eu tô tão feliz Mas eu tô tão feliz Eu quis lutar Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De um samurai Cair Cair nos pés do vencedor 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 Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai sem me dizer Diz me faz sofrer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei, luar, pra iluminar As trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um sessão, um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Tudo pra subir, tudo pra vencer Tudo pra que eu possa ser seu na vida Encontrar uma saída, me envolver Quando decidir, faça-me um sinal E eu estarei apto pra ser seu e pronto Faça de mim seu quintal, seu lazer Tudo pra subir, tudo pra vencer Tudo pra que eu possa ser seu na vida Encontrar uma saída, me envolver Quando decidir, faça-me um sinal E eu estarei apto pra ser seu e pronto Faça de mim seu quintal, seu lazer Entre beijos divinais, uma mordida aqui, outra ali Cresce nos matagás o meu querer por ti Perfumada, flor de lanço, aragem me apraz e seduz Cabelos, quantos pelos, tantos uios Monumento colossal, deusa com véu, a tal aqui diz Como e porque merece ser a mais feliz Eva, irmã de Neon, filha de Barcelona e Galdi Tu tens asas pra voar, mas não te esperarei aqui Pra mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guia o que for Sair pra dançar contigo Ser seu amigo, seu amor Te mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guia o que for Sair pra dançar contigo Ser seu amigo, seu amor Sair pra dançar contigo Ser seu amigo, seu amor Sair pra dançar contigo Tchau, 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 tchau Entre beijos divinais Uma mordida aqui, outra ali Cresce nos matagás, o meu querer por ti Perfumada, flor de lanço, a rage em minha praz e seduz Cabelos, quantos pelos, tantos ui, ui, ui Monumento colossal, deusa com véu, a tal a que diz Comer porque merece ser a mais feliz Eva e mantineon, filha de Barcelona e Galdi Tu tens asas pra voar, mas não te esperarei aqui Pra mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guia, o que for Saí pra dançar contigo Ser seu amigo, seu amor Te mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guia, o que for Sai pra dançar contigo Ser seu amigo, seu amor Sai pra dançar contigo Ser seu amigo, seu amor Tá difícil ser eu sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra, larga o dia E ver se leva o mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor, que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer E doer Que me arrasou Música Não adianta me ver Sorriso espelho meu Meu riso é seu Eu estou ilhada Hoje não ligo a TV Nem mesmo pra ver o jogo Não vou sair Se ligarem não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser eu Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva o mal Que me arrasou Pra que não faça Sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra E larga o dia E vê se leva o mal E vê se leva o mal Que me arrasou Pra que não faça Sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Não adianta me ver Sorri espelho meu Meu riso é seu Eu estou ilhada Hoje não ligo a TV Nem mesmo pra ver o jogo Não vou sair Se ligarem Não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser eu Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva o mal Que me arrasou Pra que não faça Sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra E larga o dia E vê se leva o mal Que me arrasou Que me arrasou Pra que não faça Sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra nos levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer E aí E aí Que me arrasou E aí Tchau. 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 As ordens foram servidas Com muito amor e paixão Com mil juras prometidas Surgiu um lindo varão Na festa de Deus menino Após dois anos de corte Levou o menino a lida Quase me levou à morte E aí E aí O que restou de nós dois Não dá nem pra repartir E o pior veio depois Quando pude conferir Pelos traços desse filho Dá pra ler a minha história Um sofrer que vem de longe Acobertado de glória E aí E aí E aí E aí O meu amor foi tão grande Que eu nem pude atinar Toda maré Todo vento Como vem a tona a voltar Assim se foi meu amor Deixando como lembrança A barra de sua saia Jogada na areia branca Bem-vinda Não sei de onde Não sei como apareceu Se foi dos ventos do norte Ou da maré que cresceu Beijei Beijei o seu lindo rosto E logo me apaixonei Amei com bastante gosto Tomei o posto de rei É como se eu tivesse Toda força de uma prece A me rodear É como se eu tivesse Toda força de uma prece A me rodear O meu amor foi tão grande Que eu nem pude atinar Toda maré Todo vento Como vem torna a voltar Assim se foi meu amor Deixando como lembrança A barra de sua saia A barra de sua saia É como se eu tivesse É como se eu tivesse Toda força de uma prece A me rodear A me rodear Amém. 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 Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Como mãe, como mãe Que dorme olhando os filhos Com os olhos na estrada E no mistério solitário da penugem Vê se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante Ferrugem ou nada A vida correndo parada A vida correndo parada A vida correndo parada Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folha E algumas folhas deitam sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta E que se não existia Movendo a água abandonada Restos de sonho sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte a ferrovia Que mesmo não te vendo te vigia Como mãe, como mãe Que dorme olhando os filhos Com os olhos na estrada E no mistério solitário da penugem Vê-se a vida correndo parada Como se não existisse chegada Na tarde distante ferrugem Ou nada Mera luz Que invade a tarde Cinzenta E algumas folhas deitam Sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando venta Movendo a água abandonada Restos de sonho Sobre um novo... Dois Tchau Tchau